E aí pessoal, aqui quem fala é o Heitor E hoje a gente tá aqui com a temporada 1 Que é de matemática Que a temporada 1 é da matemática de soma Eu só vou fazer matemática de soma agora Tá, agora eu vou fazer uma continha muito fácil 4 mais 0 Comenta aí Comenta aí Comenta aí Vocês sabem? A gente pega o número de volta, né? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo curto Que só vai ter vídeos curtos na temporada 1 Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo curto Então, deixa o like, não deixa o like Se inscreve no canal Se inscreve no canal Então, beijinho do coração Tchau, tchau pessoal Tchau, até a próxima